Pronto. Então, essa engrenagem número 7, quando eu olho aqui a documentação dela, ela é uma engrenagem métrica, americana métrica, módulo 4, módulo é a geometria do dente que faz o encaixe, 14 dentes. Então, nós vamos vir aqui, esse elemento, por ser um elemento de máquina, que não posso pegar ele na nossa biblioteca. Então, eu vou vir aqui na biblioteca, toolbox, vou adicionar ela aqui, que ela não está ativa, que ele está abrindo. Vamos configurar uma engrenagem para encaixar aqui, e ela vai ser de um lado. Então, vamos lá. Americana métrica, propulsão, engrenagens. Existem diversos tipos de engrenagem, em questão da forma construtiva, engrenagem licoidal, engrenagem dentada, que é o nosso caso, dentes externos e internos, cremalheira. Nós vamos pegar aqui uma engrenagem comum. Módulo. Vai abrir a configuração dela. Módulo, o módulo dela é módulo 4, poderia estar vir um módulo diferente aí, para vocês. Então, módulo 4. Ela vai ter 14 dentes. A gente vai abrir aqui até o 14, 14 dentes. Ângulo de pressão é 20 graus, é o que a gente usa aqui no Brasil, é o nosso padrão. Largura da engrenagem, 30 milímetros é suficiente. Poderia ser um pouquinho mais, um pouco menos. Se eu colocar aqui, por exemplo, 20, ela vai ficar mais estreitinha ali. No nosso caso, vai ser 30 mesmo. Eu posso colocar aqui, se eu quiser algum cubo nela. Por exemplo, cubo de um lado, ele vai montar ali aquela parte do cubo, quero dos dois lados, aí depende de projeto, tá? Nós vamos deixar sem nenhum. Entalhe de chaveta, eu não posso ter nenhum, ou posso ter um, que é o nosso caso, seria um, a gente tem uma chaveta aqui. E o diâmetro do nosso eixo aqui, o nosso eixo aqui, ele é de... 12, né? 12 milímetros, então ele vai fazer a redução. Logicamente, pessoal, a chaveta, eu vou dar um ok. Não quero outra, vou fechar aqui. A chaveta, ela já vem padronizada em função do diâmetro do eixo, tá? Então, posicionamentos. Eu sei que o centro dessa engrenagem vai pegar aqui no eixo. A chaveta, ela faz travamento pela sua lateral, ó. Essa lateral aqui, ó, do rasgo, pega nessa lateral da chaveta. E só por posicionamentos, eu posso falar aqui, ó. Que essa arestazinha aqui vai pegar nessa aresta aqui, ó. Tranquilo. Então, aqui nós temos uma engrenagem já posicionada dentro do nosso eixo. Aqui que é a montagem falsa que eu falei pra vocês, né? Então, eu vou inserir esse aqui dentro da montagem. Logicamente, ele vai passar pelo corpo da peça. Porque, tecnicamente, de montar ela aqui dessa forma, posicionar na engrenagem, depois o eixo não é tão simples. Mas, vamos lá. Posicionamento. Eu sei que esse eixo vai se alinhar com esse furo. Aqui, ó, do ring, né? Legal. E que, essa engrenagem, antes de eu pegar esse posicionamento, só fazendo uma medição aqui, eu não lembro qual era a largura dessa caixa. Eu posso vir aqui em avaliar. Medida dessa face para essa face, 84. Legal. Nossa engrenagem, ela tinha 30 aqui de comprimento, né? Então, pra eu posicionar ela aqui, olha o que eu vou fazer. Montagem, posicionamentos. Eu sei que essa face com esta, vou colocar uma distância. Vou montar uma equaçãozinha aqui, ó, falando que ela tem 84 menos 30, que é a largura da nossa engrenagem, né? Dividido por 2. Só pra gente centrar ela ali, tá 27. Só pra centrar ela ali. Então, temos ali nossa engrenagem posicionada. Esse eixo, ele não fica apoiado aqui sozinho. Tem um mancal que apoia ele aqui. Quando eu olho lá no desenho técnico, tá aqui ele, ó, seria o número 2. O mancal UCFL204. Opa! Esse aqui é o eixo de 20. No nosso caso, esse aqui é o 3, ó. Que é pro eixo de 12. UCFL201. Esse mancal, ele tá lá dentro da pasta pra vocês. Tá, ó. A denda pastinha, ela tá disponível, mas você pode vir, por exemplo, ó, naquelas bibliotecas CAD. Então, eu deixei aberto já aqui aquele 3 parts, por exemplo, né? E aí nós podemos colocar aqui, ó, UCFL201. É o código do nosso mancal. Vamos procurar. Ele já mostra aqui pra gente, ó, diversos fabricantes. Pegar esse primeiro mesmo aqui, ó, download card. Selecionar aqui o software, né? No nosso caso, SOLIDWORKS. Aqui, ó. Opa, SOLIDWORKS. Baixar. Ele tá preparando aqui, ó. Aqui no cantinho ele mostra o que tá preparando. Ó lá, já tem um. Vou fechar aqui. Vou clicar aqui. Tá aqui ele, ó. Vou baixar ele. Então, ele já tá baixando aqui pra mim, ó. Baixou aqui. Vou lá na minha pasta. Vou extrair ele aqui, ó. Tá aqui ele, ó. Então, por exemplo, vamos aqui na nossa... Vou deixar ele aberto aqui. Vou abrir ele aqui pra dar uma olhada. Chegou aqui o nosso mancal. Legal. Vamos lá na nossa montagem. Aqui os diâmetros, eles já respeitam, né? Os furos do mancal. Então, inserir componentes. Vou travar aqui, que são dois. Então, vou colocar um, dois mancais aqui, ó. Não quero outro. É, ele vem meio estático aqui, né? O acabamento dele, ó. Tá? Se eu voltar lá... Não tem o que eu posso fazer. Não posso fazer muita coisa aqui, né? Eu só ativar, talvez, as arestas dele. Nem assim ele mostra. A montagem aqui vem do fabricante é assim mesmo. Tá? Posicionamentos. Eu sei que esse furo está alinhado com este eixo. Esta superfície toca nesta superfície. Legal. E aqui, ó. Ele está solto ainda, né? Mas eu sei que esse furo aqui, ó. Se alinha com esse furo. Pronto. Do outro lado, a mesma coisa. Eu vou falar primeiro que essa face e essa se encontram. Só que oposta aqui. Legal. Este furo e este estão alinhados. Olha aí a montagem. E que esse furo alinha com este. Legal. Pronto. Montado aí. Nosso comprimento. Ah, para o seu mais, está solto. Precisamos parafusar. Legal. Eu posso vir aqui, ó. Avaliar. Medidas. Eu vi que esse furo aqui vai ser de 12. Esse aqui de dentro. Vai ser 8,5. Isso aqui é um furo para rosca interna M10. É um parafuso M10 que pega aqui. Não posso vir aqui na minha biblioteca. Por exemplo, ó. Arruelas. Simples. Pegar uma arruela estreita mesmo aqui, ó. Trazer para cá. Vou configurar ela para M10. Dali ela. Ok. São quatro aqui, né? Duas. Duas. Três. Quatro. Tá. Legal. Temos um parafuso de fixação aqui. Se eu olhar lá no documento. Nessa vista aqui. Ele não mostra o parafuso. Nesse aqui já mostra. Número 17. M10 por 25. Legal. Aqui no box. Parafuso é tipo Allen, tá, pessoal? Parafuso Allen. Tá aqui ele, ó. Vou só aproximar ele aqui. Traz ele para cá. Já pego ali, ó. M10 comprimento 25. Ok. Tem um outro aqui. Tem um outro aqui. Um outro aqui. Legal. Quando você faz essa montagem. Se você tem alguma restrição. Ideias de como ela está. Alguma dúvida. Você pode vir novamente com aquele corte ali, né? Só inverter ele aqui. Pronto. Já está até na posição aí. E aí você consegue ver toda a montagem, né? Então olha aqui o nosso mancal. Apoiado no eixo. Passando pelo o-ring. Chaveta, engrenagem. Olha aqui o parafuso. Ele passa livre no mancal. Mas tem uma restrição aqui dentro do furo aqui da carcaça. Mas está certo porque é um furo roscado interno, né? Então veja que você tem já a montagem. Você clica aqui na engrenagem. Ela está até girando já, ó. Consegui fazer um giro aí nela. Posso tirar o corte aqui. Por que ela gira? Porque os graus de liberdade que a gente deixou ali permitem que ela gire, né? Ela não vai sair nem axialmente, nem se deslocar ao longo da peça. Toda essa montagem que a gente fez aqui, nós vamos repetir ela para este outro lado, que é o eixo de 20 milímetros, né? Se eu tenho dúvidas, medidas. Olha lá. Raio 10, né? Diâmetro de 20. Então vamos começar ele aqui novamente. Inserir componentes. O eixo de 20. A chaveta aqui. Para o eixo de 20. Posicionamentos. A gente sabe que essa parte cilíndrica pega nessa. Esta outra nesta. Este fundo pega aqui, ó. Legal. Que engrenagem nós vamos colocar aqui? É uma engrenagem. Maior aqui, ó. Desse lado. É a número 8, ó. Ou seja. M4, 21 dentes. Americana métrica. Legal. Pessoal, qualquer dúvida é só falar. Ok? Vou aqui no toolbox. Propulsão. Engrenagem. Dentada aqui, ó. Arraso para cá. Você vai ver que já vai estar configurado igual aquela anterior que a gente colocou, né? Ó. M4. Só que agora eu quero 21 dentes. A largura é de 30. Não quero nenhum cubo. O diâmetro do eixo agora, ele é de 20. Olha lá. E uma chaveta. Ok. Não preciso de outra engrenagem. Vou fechar aqui. Vamos posicionar lá. Eu sei que, por exemplo, esse centro aqui do furo vai pegar aqui no eixo. Essa lateral dela aqui, ó. Vai pegar com... Essa lateral da chaveta aqui, ó. Legal. Ali, a lateral da chaveta pegou. Sei que... Esta face, essa aresta vai pegar com esta aresta. Ok. Ok. Pessoal, aqui eu vou só posicionar ele ao contrário para ter o eixo de entrada de um lado e a saída do outro. Beleza. Vou vir aqui, ó. Posicionar elementos. Este eixo vai alinhar com este furo. Só que eu ia inverter ele aqui, ó. Pronto. Legal. Eu sei que a face da engrenagem aqui, ó. Vai ficar paralela com essa face aqui, ó. Pronto. Legal. Ela está livre aqui como a outra está livre ali. Temos aqui o mancal dela. O mancal dela é o CFL 204, tá? Tem na listagem. Então, por exemplo, vou aqui no três partes novamente. Vou pegar em vez do 201 ao 204. Vou fazer o download do CAD dele. Solidworks. Baixar. Ele está preparando aqui, ó. Já, né? Pronto. Está ali disponível. Está aqui ele, ó. 204. Baixar. Baixou. Vou fechar o site aqui para não ficar tão pesado aí. Feito isso. Vou olhar aqui na pastinha dele, né? A gente baixou. Esse é o 204, ó. Extrair aqui. Está aqui ele. Mesma característica. Vou voltar lá na minha montagem. Vou inserir ele duas vezes. Travar aqui. Um, dois. Legal. Então, vamos lá. Não quero outro. Vou só fechar ele aqui também, ó. Para não ficar ativo. Vou salvar aqui minha montagem, né? Faz tempo que eu não salvo. Reconstruir. Posicionamentos. Posicionar. Eu sei que esse furo e esse eixo estão alinhados. Essa face vai tocar nesta face. Este furo vai estar alinhado com este. Pronto. Olha aí. Legal. Do outro lado, a mesma coisa. Essa face com essa face. Só que invertido, né? Esse furo com este furo. Este furo com este furo. Pronto. Só que nós temos os mesmos parafusos, tá? Para serem inseridos. Só para ganhar tempo. Não vou inserir os parafusos agora, não. Mas só a gente vir aqui rapidamente, né? Se quiser, ó. A arruela é o mesmo tamanho. Trazer para cá, ó. Vem uma já, já vai estar em M10, ó. Ok. Uma, duas. Poderia ter deixado para colocar de uma única vez, né? Todas. Quatro. Tá? Parafuso é o mesmo. M10 por 25. Parafuso. Allen. Vou trazer ele para cá, ó. Já pegou a restrição. Então, o vizinho hoje está trabalhando, hein? Ok. Opa. Deixei o comprimento de 16, ó. A gente altera depois. Dois. Três. Quatro. Vou fechar aqui. Caso eu montei errado, como eu fiz agora, eu posso vir aqui, ó. Nos quatro últimos que a gente colocou, ó. Botão direito. Editar no toolbox. Em vez do comprimento ser 16. Ah, está aqui. Ele é 25, né, ó. Pronto. Ele vai corrigir todo mundo lá. Tá? Legal. Então, aqui, o que eu quero mostrar para vocês? Nós fizemos a montagem da caixinha de redução. Existem os posicionamentos relacionados à engrenagem e aos eixos. Ó, então, essa aqui gira num sentido, esse aqui gira em outro. Vou salvar aqui. Vou colocar na isometria aqui. Vou aplicar só um corte para a gente poder visualizar melhor o nosso elemento internamente, que a gente vai falar sobre as engrenagens. Então, vou só mudar o meu plano. Vou deixar elas expostas aqui, ó. Legal. Pessoal, se vocês observarem aqui, vocês vão ver que eu tenho uma livre, gira em um sentido aqui, ó, né, ó, que não faz funcionamento, e a outra, também livre. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar elas no olho mesmo, inicialmente, a fim dos dentes não se sobreporem. Então, veja aí que eu estou colocando aqui, ó, mais ou menos dividindo o espaçamento entre os dentes, ó, tá? Justamente isso aqui, ó, a gente fez. Beleza? Por que que eu fiz isso? Vou parar aqui, vou vir em posicionamentos, né? Não é posicionamento padrão, não é posicionamento avançado. Agora, é posicionamento mecânico. Abri ele. Eu tenho aqui, ó, cami, ranhura, dobradiço, ó, que a gente fez agora há pouco. Engrenagem. Cliquei nela. Ele vai pedir pra gente dois referenciamentos de posicionamento. São dois círculos, como se fossem duas engrenagens. Aí, eu vou pegar aqui, ó, essa parte interna de uma. Ah, uma coisa que eu quero que eu mostre pra vocês antes, peraí. Posicionamentos. Posicionamentos mecânicos. Engrenagem. Veja que aqui ele tem uma razão, um pra um. Essa razão é a relação de transmissão. É justamente a variação de uma engrenagem para a outra. Vou pegar aqui, ó. Quando eu vou pegar aqui, se eu escolher essa primeira aqui, ó, ele vai dar um valor aqui, ó. Vocês vão ver que ele vai alterar um valor justamente aqui na tela, ó. Ele puxou pra 74. Quando eu selecionar a outra, ele vai puxar aqui. 46. Essa relação aí de diâmetros internos não é confiável para o nosso projeto. O que é confiável? A relação de transmissão é o número de dentes. Então, eu sei que essa primeira engrenagem aqui, eu vou digitar aqui, eu coloco 21 dentes, ó. Vai ficar até amarelinho ali. E essa segunda, ela tem 14 dentes. Ou seja, essa configuração, eu consigo caracterizar a relação real de transmissão da minha engrenagem. Buda, tem aqui inverter. O que é inverter? Vamos analisar aqui o nosso funcionamento. Quando você trabalha engrenagens, engrenagens, elas têm contato físico direto. Então, quando você gira um sentido, a outra gira no sentido oposto, né? Porque elas se tocam e transmitem o movimento uma para a outra. Então, você tem que fazer a inversão de rotação, tá? Se fosse polias, por exemplo. Se fosse uma transmissão aí por uma polia e uma correia. Quando você faz a transmissão por polia e correia, conforme uma gira, a outra gira no mesmo sentido. Então, você gira uma num sentido, a outra gira no mesmo sentido. Porque tem um elemento ligando elas. Eu falei das engrenagens. Eu até pego aqui, ó. Temos duas engrenagens aqui, ó. Olha os dentinhos delas aí. Quando eles se tocam, se encaixam, conforme você gira uma, a outra vai girar no sentido oposto, né? Isso é uma caracterização da transmissão por engrenagens. Então, por exemplo, vou colocar aqui inverter ou dar o ok. Olha o que aconteceu. Vou só dar o ok aqui para finalizar. Quando eu girar uma engrenagem agora, olha a outra girando em conjunto. Vou deixar de frente aqui, ó. Só para vocês observarem que não vai ter nenhuma sobreposição de dentes. Conforme eu giro uma, a outra vai girando igual. Ah, como eu sei que tem a relação de transmissão entre elas. Você pode ver aqui que nos dentes não se tocam. Aqui, ó. A questão da chaveta, né? De posicionamentos. Então, tecnicamente, a variação de velocidade aqui é 1,5. A cada duas voltas dessa, na verdade, cada uma volta dessa maior, essa aqui dá uma volta e meia. Tá, ó. Então, ela vai dar uma volta e meia ali, ó. Até eu chegar na mesma posição. Se eu tirar aqui esse posicionamento e olhar agora os meus eixos, ó. Olha aqui minha chaveta. Eu vou passar por aqui. Tudo que está ligado em relação aos posicionamentos, olha lá as chavetas externas mexendo. Porque eu estou trabalhando tudo que tem uma ligação mecânica. Pô, legal. Fiz a transmissão de engrenagem. Podemos parar aí? Não. Vou salvar aqui. Reconstruir sempre. Vou deixar aqui na isometria. Lá dentro da nossa pastinha. Tá aqui, ó. Tem uma outra pasta. Que eu coloquei aqui para vocês. Duas polias, uma correia, um motor e uma base. Então, vamos fazer a montagem desse motor elétrico acionando essa nossa caixa de redução. Posicionamentos. Não, desculpa. Inserir componentes. Tá aqui, ó. Vou pegar primeiramente a base. Abrir. Não se assuste. Se você observar aqui no fundo da base, ela veio ao contrário, tá? Mas tem uma furação pré-estabelecida aqui, ó. Essa furação já encaixa nos elementos. Então, por exemplo. Posicionamentos. Eu sei que o fundo dessa caixa de variador de velocidade e essas se tocam. Não nesse sentido, oposto. Legal, ó. Ela já está aqui em cima. Eu sei que este furo alinha com este. Este outro alinha com este. Aí aqui você vai colocar seus parafusos, a rola e porca. Vai medir a espessura aí. Você faz toda a fixação da caixa. Vamos inserir agora o nosso motor elétrico. Então, é um motor de dois cavalos lá. Inserir componente. Tem que ir ao motor de dois CVs. Abrir. Aqui aparece um de cinco, que eu estou usando outra pasta, tá? Mas lá para vocês está só o de dois lá disponível. Este aqui é um motor que eu baixei de uma biblioteca. Tá? Posicionamentos. Eu sei que este fundo toca. Essa superfície no fundo do motor. Ok. Eu sei que este furo aqui, ó. Está alinhado com este furo aqui. Ok. E sei que este furo aqui, ó. Está alinhado com este outro furo do motor aqui, ó. Ok. Vou colocar na isometria aqui, só para a gente poder visualizar melhor. Então, temos aí todo mundo posicionado. Tá? Questão de motor, questão de caixa de valor de velocidade. Vamos inserir nossas polias. Inserir componentes. Então, eu tenho a polia aqui, ó. De duzentos. A. A é a nomenclatura dela, né, ó. Ela vai ficar aqui. Aqui tem uma chavetazinha que dá para eu colocar aqui no eixo. Deixa eu só girar ele um pouquinho para cá, ó. Eu poderia inserir essa chaveta aqui, ó. Só voltar aqui. Chaveta de doze. Abrir. Eu sei que posicionamentos, essa parte cilíndrica aqui, ó. Vai estar alinhada com esta outra parte cilíndrica da chaveta. Ok. Vamos voltar lá, só para a gente observar aqui. Essa parte cilíndrica vai estar ligada com esta parte cilíndrica. Pronto. Esta parte toca o fundo da chaveta. Ok. Vamos posicionar aqui nossa polia. Nossa polia aqui, ela já tem o diâmetro correto aqui de doze, tá? Então, eu sei que esse diâmetro e esse eixo se encaixam. Logicamente, aqui, ó. Se eu deixar só esse encaixe, se eu girar minha polia, não acontece nada. Porque falta uma restrição. Então, eu preciso falar aqui, essa face da chaveta, daqui do rasgo da chaveta, toca onde? A lateral da chaveta ali, né, ó. Aqui, ó. Ok. Vou deixar ela solta aqui nessa distância aqui ainda, que eu vou alinhar com a outra polia que nós vamos colocar no motor. Então, aqui, ó. Se eu fazer uma análise prévia, rapidinho aqui, ó. Se eu girar a minha polia, olha lá minhas engrenagens girando junto. Tá meio cortando o vídeo aí a resolução da minha máquina aqui, ó. Olha lá. Tá? Mas a gente vai ver isso aí já já funcionando corretamente. Vou inserir aqui a outra polia. Pessoal, o motor, ele é estático, tá? Esse eixo não gira, ele é um bloco. Então, vou inserir aqui a outra polia, que é a de 100. Tá aqui, ó. Abrir. Eu só vou posicionar o centro dela. Esse aí, com esse aqui. E eu sei que essa face aqui, ó, vou colocar em conjunto com essa aqui, ó. Pronto. Não posso colocar outra restrição aqui de chaveta, porque senão ele trava. O motor não gira. Aqui não, ó. Aqui eu coloquei de uma forma, que a nossa polia, ela vai girar. Pronto. Eu consigo fazer o giro dela aí. Tá. Legal. Vou alinhar as duas. Eu sei que posicionamentos, por exemplo, essa aresta e essa, ele não vai aceitar a aresta, eu acho. Não. Vou pegar a face mesmo. Essa face e essa estão alinhadas. Tá. Legal. Olha lá. Pessoal, tem como eu desenhar uma correia flexível dentro do software? Não. O software não tem elementos flexíveis. Tem, mas é uma outra configuração. Aqui, eu vou fazer o posicionamento das polias. Depois eu vou colocar uma falsa correia aqui. Tá. Por exemplo, posicionamentos. Lá onde a gente foi, posicionamentos mecânicos. Engrenagem. Eu vou falar que esse diâmetro aqui, externo, que é de 100. Já pegou a referência aqui. Vai estar em conjunto com esse outro aqui, que vai ser de 200. Por ser polias, eu não preciso inverter. É no mesmo sentido. Ok. O que acontece agora? A partir do momento que eu girar a polia do motor... Opa, tem posicionamentos aqui. Foi mal. Já vai girar a minha outra polia. Só salvar aqui. Vai girar a minha outra polia, que já vai girar as nossas engrenagens. Então, calma aí. Deixa eu só colocar de frente aqui. Agora é isso que eu quero. Então, aqui. A partir do momento que eu girar essa aqui. Vamos fazer por aqui, que é mais fácil. Vou girar. Elas estão girando em opostas aqui. Está vendo? Só editar aqui, tem que inverter, sim. Aqui. Botão direito, editar. Inverter. Não sei se ele reidentifica, que é polia, que não está em contato. Giro aqui, estão girando no mesmo sentido. Conforme eu giro elas no mesmo sentido, minhas engrenagens também giram no mesmo sentido. Só para uma falsa sensação, eu vou pegar aqui, vou inserir uma correia. Tem uma correia lá. Está aqui desenhada. Abre isso. Eu sei que essa parte cilíndrica aqui dela, essa face, e a face de fora aqui da minha correia são coincidências, concêntricas. Ok? Eu sei que desse outro lado aqui, essa parte e essa também. Ok? E posso falar que essa arestazinha aqui, com essa arestazinha aqui, também. Então, aqui é uma falsa correia desenhada. Ela só vai dar a impressão que tem uma correia ali montada. E aí, vou deixar na isometria, vou salvar aqui. Eu movimentando aqui na mão, ele está dando uns travamentos. Então, eu vou vir aqui rapidinho, estudo do movimento. Vou fazer uma simples animação. Então, vou desativar aqui todo mundo, questão de visualização. Vou falar que eu tenho aqui só um motor. Nesta polia aqui, vou pegar até essa parte cilíndrica dela aqui. Ele colocou nesse sentido, tudo bem. Posso inverter ele aqui. vamos colocar aqui 20 RPMs. Vai ficar lento. Ok. Feito isso, vou colocar só na isometria aqui. Mandar calcular. Então, olha lá. Quando ele gira, vai todo mundo girar junto. As engrenagens. Você pode olhar aqui pelo cantinho da... da chaveta aqui, do eixo maior, que ele vai girar lá. Quando eu der o play aqui, olha ela girando lá. Aqui tem um furinho aqui também na polia para você ver o giro. Pessoal, eu vou salvar rapidinho essa animação. Vou mandar no grupo, só para vocês assistirem. montagem 2. Vou colocar aqui... 1080. Um para um. Vamos colocar aqui 15 quadros. Salvar. Ok. Não. Sim. Então, ele está salvando aí rapidinho essa animação. E o que eu quero que vocês vejam, que dependendo do projeto que vocês estiverem fazendo, vocês já podem fazer a animação de funcionamento do mesmo. indicar lá qual é o motor, qual é a movimentação, né? Quais são as consequências dos graus de liberdade. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um braço articulado, ele tem as articulações. Eu posso colocar lá todas as restrições de articulação e movimentação e dessa forma eu ver qual vai ser o alcance do meu braço, o grau de liberdade dele e fazer ali toda a simulação de movimento. Então, você consegue prever antes da realidade tudo que o seu projeto, o seu sistema estará apto a fazer. Ok? Então, isso é uma grande valia ali na hora do desenvolvimento do projeto. E não é só no projeto. Você pode aplicar isso no seu TCC, por exemplo. Se o seu TCC lá tem alguma parte de motorização, mecanização, você pode virtualizar o desenho, desenhar ele no software e utilizá-lo lá dentro do sistema. Então, eu vou mandar aqui no grupo do WhatsApp justamente o nosso videozinho aí. Ele está abrindo aí na tela. para ver se ele ficou bacana. Olha aí. A engrenagem funcionando. Então, só achar a gente aqui. Aqui. Ele salvou em AVI. Talvez ele não... Alguns celulares não abram aí, tá? Estou mandando aqui também no grupo aqui do bate-papo. Então, vocês olhem depois com calma. Podemos parar aqui nossa montagem? Não. Vamos fazer um incremento a mais. Essa correia já foi a mais. Olha que interessante. Por exemplo, eu tenho aqui do outro lado do eixo uma chaveta. Vamos inserir aqui uma chaveta de 20. Vamos colocar ela aqui nesse alojamento aqui. Posicionar. Essa parte cilíndrica. Vou colocar com essa aqui. Está ali. Só girar ela aqui um pouquinho. Acabei fazendo uma montagem meia louca aqui. Esse posicionamento. Essa curvatura com essa aqui. Ok. Este aqui com... Este aqui. Fundo, né? Pronto. Está aí montada a nossa chaveta. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar aqui uma engrenagem. Posicionamentos... Não. Two box, propulsão, engrenagem. Dente de reta aqui. Essa engrenagem é aleatória, pessoal. Não tem lá no projeto isso, tá? Estou fazendo a mais aqui para a gente discutir. Vou mudar. Vou colocar o módulo 5. Dente maior. Olha lá. Vou colocar aqui 20 dentes. 20 dentes. Legal. Vamos colocar aqui largura dela, tá? Vou colocar 20 de largura aqui, ó. Ok. Não quero outra. Vou fechar aqui. Vou posicionar essa. Eu sei que... Este furo e este eixo vão estar alinhados. Essa face aqui, ó. Da minha chaveta vai pegar nessa face aqui, ó. Da minha engrenagem. Legal. Vou falar que essa minha face está alinhada com essa minha face aqui. Beleza. Montamos aqui na extremidade a minha engrenagem, ó. Lá na extremidade do nosso eixo. Ah, mudou alguma coisa da movimentação? Não. A partir do momento que eu movimentar lá meu motor, vai movimentar todo mundo lá, ó. Todo mundo em conjunto. Legal. Vamos aqui, ó. Eu vou inserir agora aqui uma engrenagem cremalheira. Funcionamento. O que é a engrenagem cremalheira? É a engrenagem plana, né, ó. Vou colocar ela aqui. Logicamente, a configuração dela aqui, ó. O módulo tem que ser igual a esse. A gente usou o módulo 5. Tá aqui ela, ó. Vou colocar aqui um comprimento nela de... 400 milímetros. Legal. A altura dela, ela tem uma altura aqui, ó. 25. Vou colocar 30. A gente vai ter que ajustar isso já, já. Só pra mostrar ali, ó. Olha lá, ficou mais alta, tá? Ok. Já ajusta ela. Não quero outra. Posso fechar aqui. Ah, eu vou posicionar ela. Vou falar que esse fundo dela aqui, ó. Toca nesse fundo. Essa face e essa estão alinhadas, ó. Das engrenagens. Só que o oposto. Legal. Deixa eu observar aqui, ó. Ela já tá... Aqui dentro da nossa engrenagem, ó. Logicamente, as alturas estão erradas. Então, aqui, eu vou só pré-posicionar ela aqui, como se fosse meio dos dentes, e vou ajustá-la. Então, eu sei que ela é essa última aqui, a última que a gente inseriu. Editar no toolbox. Essa altura aqui de 30 é muito. Vamos ver aqui. 25. Olha lá, 25 já deu uma altura legal aqui, hein. Não toca o fundo. Legal. Ok. Então, ela tá posicionada aqui, mais ou menos, no olho, né. Não tem nenhuma sobrepondo. Beleza. Na verdade, eu vou colocar ela aqui, ó. No início. Vou arrastar ela pra cá. Mas se ela vier pra cá, ela vai bater ali, né. O comprimento ficou muito grande, mas tudo bem. Vou só deixar ela de frente aqui pra gente de novo. Pra eu reposicionar aqui no olho, ó. Tá aqui. Legal. Pessoal. Posicionamentos aqui. Pião cremalheira. Eu vou transformar movimentação linear, rotativa em linear. Então, eu vou lá em posicionamentos. Posicionamentos mecânicos. Tem aqui, ó. Pião cremalheira. Aqui tem uma característica um pouco mais específica. Um pouco mais... A gente pode falar? Um outro detalhamento. Veja só. Só pra vocês entenderem o que eu vou fazer. Quero deixar uma vista aí que não atrapalha. Ah, vai ser assim, ó. Eu vou cortar a metade do pessoal aqui. Só um minuto. Que vai facilitar a compreensão aí do nosso desenho. Vou cortar esse. E vou colocar uma segunda seção. Invertido. Isso. Eu só quero mostrar esse aí, ó. Tá tudo ali, tá? Só tá suprimido. Então, aqui, ó. Olha que interessante que eu vou fazer. Eu vou abrir aqui. Posições. Posicionar. Posicionamentos mecânicos. Pião cremalheira. Ele me pede uma referência dentro da cremalheira e dentro do pião. A cremalheira é essa e o pião é esse. Ali os dentes. Aqui eu não tenho uma referência segura para eu manter uma relação correta. Eu vou pegar aqui. Vamos tentar aqui, ó. Eu vou pegar aqui na cremalheira essa base. E no pião essa aqui. Aceitou. Tranquilo. Eu sei que a relação entre eles, ele tem 20 dentes. Vou dar um ok. Só um teste. Se eu mancher ela aqui. Vocês estão vendo lá que está totalmente invertido aqui, ó. A movimentação. Vamos editar ele. Eu vou dar um ok aqui. Vou vir aqui no último posicionamento. Editar. Inverter. Inverter. Não sei porque ela ficou longe. Mas está vendo que eu não tenho uma relação correta aí, ó. Né? No funcionamento. Porque as referências não são seguras. Mas como a gente pode fazer isso? Eu vou excluir aqui, ó. Esse último que a gente fez. Vou posicionar ele aqui novamente no olho, tá? Legal. Como eu acho com referências seguras? Dentro das engrenagens, existem padrões de cálculos que a gente usa diâmetros de referência. Por exemplo, diâmetro primitivo. Então, ó. Olha o que eu vou fazer. Eu vou abrir aqui, ó. Minha engrenagem. Vou clicar aqui nela. Está aqui ela aqui, ó. Dentro da minha árvore. Vou expandir o projeto dela aqui. Vou ver aqui, ó. Nesse corte. É onde foi feito o corte do dente aqui, ó. Olha aqui a geometria do dente. Eu vou ativar a visualização deste recurso. Por quê? Eu quero esse diâmetro aqui, ó. Que é o diâmetro primitivo. É o diâmetro de referência. Para vocês terem uma noção, nós temos 20 dentes. Módulo 5. O diâmetro primitivo, a equação dele é módulo vezes o número de dentes. A fórmula. Equação, né? Na verdade, a fórmula é química na equação. Então, 20 vezes 5 dá 100. Se eu vier aqui, ó. Por exemplo, avaliar medida. Esse diâmetrozinho aqui vai dar 100, ó. Tá? Legal. Vou fazer a mesma coisa na cremalheira. Está aqui ela. Vou fechar aqui a engrenagem de cima. Está aqui ela. Vou estender ela aqui. Esse segundo corte aqui, ó. Que é o corte dos dentes, ó. Vamos observar se é ele. Opa. Esse aqui, ó. Está ali, ó. Olha lá. O corte do dente, ó. Olha o meio do dente aqui. Essa linha que eu quero. Então, eu vou deixar ele visível. Só deixei visível. Não mexi em nada. Então, agora, olha o que nós vamos fazer. Posso de montagem, posicionamentos. Mecânicos, pião cremalheira. Eu quero esse diâmetro aqui. Opa, ele está na cremalheira. É essa linha. E no meu pião, é esse aqui. Olha, ele já pegou a relação de 100 aqui, ó. Ok. Ok. Quando eu girar esse aqui. Olha lá, ela girando justinha lá, ó. Uma corretamente na outra. Legal, né? Beleza. Aí, essas linhas feias aqui. Posso vir aqui onde eu editei ela, ó. E vou suprimir ela de novo. Suprimimos essa. Suprimimos essa. Pronto. A referência está lá. Elas só estão ocultas. A referência está aqui. Legal. Vou deixar aqui no início. Vamos lá. Vou ativar todo mundo para aparecer novamente aqui, ó. Vou deixar na isometria para vocês verem. Todo mundo vai aparecer de novo. O que nós vamos fazer agora? Isometria. Pular no estudo do movimento. Novamente. Vou mandar recalcular aqui, ó. Opa. Olha lá nosso pião cremalheira trabalhando junto ali, ó. Vou dar o play. Olha lá, conforme funciona. Ela funciona em conjunto aí, ó. Fazendo e vindo aqui. Queria ficar o tempo todo aí andando por aí. Olha lá. Ou seja, nós fizemos aqui a simulação do motor acionando uma polia, que essa polia aciona uma correia, que aciona outra correia, que aciona um eixo, que está ligada a uma engrenagem, que está acoplada a outra engrenagem, que está ligada a um outro eixo, que está ligada a uma terceira engrenagem, que está ligada a uma cremalheira. Então, nós fizemos aqui toda essa caixa para simular, por exemplo, a abertura e fechamento de um portão de garagem. Né, ó. Lá você tem uma engrenagem que você gira e faz a abertura e fechamento do portão. Tranquilos? Pessoal, deu para entender essa lógica de montagem, esse funcionamento? Vou salvar esse videozinho aqui, enquanto eu converso com vocês. Vou salvar nessa vista aqui. Como é que quer ver? Vou dar um stop aqui. Pronto, aqui que a gente vai ver todo mundo funcionando aí. Vamos para o zero. Vou gravar a animação. Vou colocar aqui montagem 2.2. Opa. 1.080. 1 para 1. Meu posicionamento aqui está correto. Está centrado aí, tá? 15 quadros. Colocar 12 aqui. Salvar. Já existe. Ah, ela pegou. 2.2. Salvar. Ok. Não. Sim. Então, ele está salvando o nosso vídeo aí. Pessoal, deu para entender essa montagem? Vocês, legal. Veja que isso aí abre diversas possibilidades de você simular lá, validar o seu projeto, testar as movimentações. Isso traz segurança para vocês. Isso traz segurança para vocês falarem, não, posso executar esse projeto, tenho aqui minhas dimensões corretamente. E com isso fazer com que o sistema funcione sem ter problemas lá, surpresas na hora física da montagem. Putz, fiz a montagem aqui agora, não encaixou essa peça, tem que montar para a manufatura, fazer novamente, esperar mais um tempo, comprar matéria-prima, usinar e assim por diante. Então, veja aqui, você fazer toda essa análise que já é uma pré-simulação do seu mecanismo, do seu sistema, você consegue validar o seu projeto. Então, olha ele aí funcionando lá, dá a polia do motor, olha aqui ela girando, vai girar ela que gira todo o conjunto do sistema. Vou mandar aqui para vocês também. Legal? Então, esse aqui era o assunto da nossa primeira aula de hoje, né? Essa hora do horário AB. Vou combinar com vocês só aquele nosso intervalozinho aí de 10 minutos aí para a gente pegar uma água, beber, beber uma água na verdade. E nós vamos voltar depois e vamos entrar no outro assunto referente à nossa disciplina de hoje, que é outra parte de simulação. Nós vamos começar a falar sobre elementos finitos, análise de esforços dentro do software. Ok? Alguma dúvida, pessoal, sobre o que foi discutido aqui agora? Um comentário. Legal, Isol, tranquilo. Então, vou encerrar, vou interromper aqui a nossa gravação agora. Legal! 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 ... Legal!